Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. A terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo, talvez por... Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, que sempre vamos ter novidades políticas pra você se lembrar na hora de votar!